Recentemente o apóstolo Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus foi duramente criticado nas redes sociais, na televisão, nos sites por ter convocado pelo menos 12 mil pessoas a doarem um salário mínimo de oferta a esse valor, que totalizaria mais de 16 milhões de reais, ajudaria a pagar as dívidas da igreja. Naquela ocasião a gente fez um vídeo aqui nesse canal não passando pano sobre o que fez o apóstolo Valdemiro Santiago, como muita gente disse mas na verdade trazendo uma visão de que isso não é incomum na igreja brasileira não é uma exclusividade da igreja mundial muitas igrejas, muitas vezes obviamente em uma escala bem menor faz a mesma coisa, está endividada, está tendo que pagar algum valor então levanta uma oferta, faz uma campanha, faz um clamor, faz um ato profético e incentiva os seus fiéis a doarem 100, 200, 50, mil, sei lá mas isso acontece em todo o país, isso não é de hoje, isso não é novidade e naquela ocasião, naquele vídeo eu até falei que seria uma baita de uma hipocrisia qualquer pastor que faça esses atos proféticos menores, obviamente em menor valor criticar o apóstolo Valdemiro porque pediu 12 mil pessoas a um salário mínimo uma vez que nas igrejas, muitas vezes espalhadas pelo Brasil muitos pastores fazem a mesma coisa como disse no domingo para pagar um boleto, uma conta, sei lá, o aluguel, a conta de luz na segunda-feira com tudo isso eu não quero obviamente recriminar, criticar, atacar quem faz isso estou só trazendo informações, quem tem que julgar é você que está nos acompanhando é você que tem o poder de julgar a informação eu só repasso elas aqui eu só preciso lembrar vocês que não é exclusividade do apóstolo Valdemiro fazer o que muitos pastores fazem em todo o país agora se por um lado você tem igrejas fazendo isso com um membro com um fiel, como fez o Valdemiro e como faz milhares e milhares de pastores todos os dias ou todas as semanas em todo o Brasil em menor escala infelizmente você também tem exemplos em que a igreja ela tira dinheiro do pastor parece contranitório, né? mas é uma verdade igrejas como por exemplo a igreja do evangelho quadrangular que parece-me que está passando por uma fase muito complicada sobretudo o seu presidente, o pastor Mário da Oliveira está passando por uma fase muito difícil a gente vai trazer essa informação ainda a respeito desse caso em um outro vídeo que a gente vai gravar mas olha que interessante a estratégia do pastor Mário da Oliveira ao invés de fazer uma campanha como fez o Valdemiro Santiago pedindo que os membros doem e isso já faz, né? obviamente como eu disse também a respeito desse caso em menor escala mas ao invés de criar uma grande campanha pedindo 12 mil fiéis que cada um doe assim como o Valdemiro um salário mínimo o pastor Mário da Oliveira decidiu criar uma masterclass uma aula master uma aula extraordinária para explicar ao pastor como é ser pastor quadrangular sim, eu estou falando do pastor quadrangular ele vai ensinar ao pastor quadrangular os princípios da igreja quadrangular é uma aula master dada pelo mesmo pastor Mário da Oliveira que disse, por exemplo, que Jesus mentiu ao dizer que existe pecado contra o Espírito Santo ele disse que Jó não existe disse que Ananias e Safira também não existem um monte de heresia que ficou conhecida em todo o país em todas as denominações todo mundo criticou ele naquele momento e agora ele vai dar uma aula master para os pastores da igreja quadrangular e pasmem os senhores para o pastor que vai assistir essa aula ele vai cobrar um mil reais bom, nada mais normal, né? nada mais comum do que isso no mundo evangélico e por que eu estou trazendo esse fato aqui? você fala, pô, você está fazendo uma coisa que está todo mundo fazendo, né? cursos, crescimento no marketing digital trouxe isso, né? hoje se faz muito masterclass aquelas aulas geralmente até online nesse caso é presencial ele vai dar uma masterclass e o pastor vai ter que pagar mil reais agora vem um ponto principal o pastor tem opção? ele pode escolher ou não assistir essa aula? esse é o problema não o pastor tem que ir tem que pagar mil reais ah, mas ele não pode ele não tem o dinheiro não, ele vai decidir ele vai ter que parcelar a igreja vai ter que dar um jeito mas ele vai ter que enviar a igreja dele que ele dirige vai ter que enviar o pastor para assistir essa aula e a igreja vai ter que pagar mil reais a meta a meta segundo a gente já apurou aqui são três mil pastores a meta são três mil pastores eu vou reproduzir um vídeo aqui para vocês do reverendo Antônio Carlos Estefan que é superintendente regional lá em São Paulo ele vai falar exatamente nesse vídeo a convocação, né? para que os pastores se mobilizem os pastores regionais se mobilizem para enviar porque a meta são três mil pastores a mil reais e isso dá exatamente três milhões de reais esse é o objetivo do pastor Mário Doniveira ensinar o pastor quadrangular o que é ser pastor quadrangular e para isso ele vai ter que pagar um mil reais e não tem a opção vamos ver o vídeo de convocação? Passeja convosco pastores da igreja do evangelho quadrangular no estado de São Paulo superintendente ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva online onde tratamos dois assuntos bênção geracional e massa grãs na última reunião com o nosso presidente ficou definido que o objetivo de São Paulo é de três mil pessoas no Masterclass e para isso nós temos que começar a trabalhar ontem depois da reunião de ontem está definida a sua meta o seu objetivo por caro por arrecadação justo para todo mundo igrejas que arrecadam até dez mil uma pessoa igrejas que arrecadam se a sua região arrecada por exemplo cinquenta mil cinco pessoas se a sua região no coletivo arrecada quinhentos mil cinquenta pessoas nós sabemos fazer conta e você também então marque uma reunião com os seus pastores marque uma reunião ainda essa semana começo da semana faça o seu programa ligue para a Elisângela da cobrança no Conselho Estado Nacional Elisângela no Conselho Nacional muito competente por sinal ela tem todos os caminhos precisa fazer mais do que o boleto precisa dividir em cinco vezes conversa com ela ela tem um caminho para todo mundo para que a gente possa no dia no dia dez já estar garantido não podemos esperar eu quero fechar os três mil até o dia vinte e cinco de outubro então ei acredito avançar um a vitória vamos honrar o nosso presidente vamos honrar a sua família e abençoar a igreja porque o dinheiro que é investido ele é reinvestido e aí nós crescemos Deus abençoe conto com você agora essa última parte que ele fala vamos honrar o presidente e vamos honrar a sua família eu não entendi isso é um presente que estão dando para o pastor Mário da Leveira não é possível a igreja vai dar três milhões veja que interessante na semana passada inteira a gente repercutiu o caso em que a igreja Assembleia de Deus em Curitiba havia comprado um apartamento no valor de três milhões de reais para o seu presidente morar aí agora a igreja quadrangular está sendo obrigada a pagar três milhões de reais ao seu presidente para que? não para uma masterclass mas são quantos dias? não é só um dia é só uma aula uma aula que vai custar três milhões de reais me diga se faz sentido isso para você diga em que lugar isso faz sentido e digo mais é uma pressão enorme sobre o pastor que já tem um salário se é que tem um baixo salário se é que a gente pode chamar de salário a ideia é capacitá-lo e aí você veja como é que uma empresa quer ter um funcionário capaz ou capacitado ou aprendendo uma habilidade nova e o funcionário é quem tem que pagar faz sentido isso para você sabe e pastores que muitas vezes já são explorados já sofrem com a sua família igrejas pequenas eu vou mostrar para vocês pelo menos mais dois áudios mais dois áudios curtos onde você vai ver o livro de pressão que já está começando sobre esses pastores eles precisam ir eles não têm opção e aí fica mais evidente ainda em um ponto do áudio que eu vou lhe mostrar em que a pessoa que está falando é um pastor ele diz o seguinte se você não pode ir se você não pode ir porque você não tem tempo se você não pode ir por alguma razão então patrocina alguém então manda alguém na sua igreja escolhe alguém na sua igreja e manda porque a meta é três mil pessoas fica claro irmão fica evidente que o objetivo aqui não é capacitar ninguém de forma nenhuma que o objetivo aqui não é informação que o objetivo aqui não é aumentar a habilidade do pastor quadrangular fica claro aqui que o objetivo aqui é três milhões de reais e a gente vai fazer um novo vídeo em breve fique atento você que é da igreja do evangelho padrangular se você não é inscrito neste canal se inscreve porque a gente vai gravar um outro vídeo grave sobre esse caso para trazer para vocês a informação de para que o pastor Mário da Oliveira quer esses três milhões de reais qual a lógica dele fazer essa pressão toda por uma aula para poder os pastores desembolsarem três milhões de reais ouça comigo esses áudios fique bem atento preste bastante atenção em cada palavra que vai ser falada daqui a pouquinho eu volto fazendo alguns comentários eu vou interromper os áudios eu vou voltar quando eles concluírem porque eu quero que você ouça com clareza qual o tamanho da pressão que já está caindo sobre esses pastores vamos acompanhar paz querido pastor pastora enfim a mensagem está sendo enviada via lista de transmissão você recebeu aí um vídeo do pastor Antônio Carlos Estefan quero que você dê uma analisada dele eu preciso que você dê uma posição definida para nós aqui na região até o dia 15 vocês podem procurar o pastor Wagner o pastor Wagner vai passar para vocês informações importantes sobre o Masterclass porque nós temos um compromisso com o nosso presidente e preciso que você dê a sua posição olá paz estou passando aqui de novo olha aqui olha só acabei de receber mais um telefonema você já tem uma ideia de como que é o teor do telefonema que eu recebi Masterclass não é uma opção é uma decisão do pastor Mário de Oliveira um por igreja todas as regiões precisam levar um por igreja então eu preciso que vocês entrem em contato com o pastor Wagner para a gente finalizar isso porque vai acontecer em 10 de novembro e nós temos até dia 15 de outubro 15 no máximo 20 de outubro para a gente definir a nossa meta a nossa cota o nosso compromisso é um por igreja aí você vai dizer assim mas a minha igreja eu tal muito bem então deixa eu dizer para você o seguinte a opção que nós temos é um parcelamento em 10 vezes no cartão ou ou 5 vezes com aí a gente negocia através da região que negociamos esse parcelamento em 5 vezes ou então no cartão 10 vezes pessoal não tem é uma convocação do pastor Mário não é uma opção não é uma escolha se você não puder ir escolha alguém da sua igreja e patrocina ele para ir se for o caso mas nós temos que cumprir a nossa meta ok eu agradeço muito se vocês me atenderem porque a carga que vai cair sobre a liderança regional você já tem ideia se nós não cumprirmos esta meta então preciso de você preciso do seu esforço preciso da sua determinação gente 100 reais por mês divide no cartão né em 10 vezes vai ficar suave a igreja paga para você entendeu a igreja paga para você e aí a gente cumpre o nosso compromisso com o nosso presidente por favor é dá atenção a essa mensagem para mim por gentileza bom é isso pessoal agora diante disso eu faço uma pergunta e eu faço uma pergunta para os pastores da igreja quadrangular para as lideranças para aqueles que são superintendentes como é o caso do pastor Antônio Carlos Estefan e outros grandes nomes ligados à igreja quadrangular que fazem parte da mais alta cúpula até quando vocês vão tolerar essa situação até quando vocês vão aguentar esses desmandos do pastor Mário da Oliveira eu não preciso nem lembrar aqui as acusações por exemplo das quais ele foi acusado acusações gravíssimas gravíssimas até quando o vice-presidente da igreja quadrangular vai tolerar isso vocês não tem coragem não uma igreja tão grande tão antiga no Brasil mas que passa por uma situação grave há anos parece que é um clube fechado uma igreja que não expande uma igreja que deveria ter sei lá dezenas de nomes por exemplo no meio gospel conhecidos nacionalmente não tem não tem uma igreja que deveria ser uma referência para outras igrejas igrejas que surgem agora há uma década já estão talvez muito mais conhecidas no Brasil do que a igreja quadrangular talvez com até um número de membros maior e vocês com toda essa estrutura com todo esse know-how se sujeitando a uma situação como essa a explorar os pastores a dar uma pressão que não cabe no Brasil nesse momento o pastor já sofre já recebe pouco já tem a família para sustentar já dá o que não pode já dá o que não tem a igreja e agora tem que tirar mil reais quase o salário mínimo para dar o pastor Mário de Oliveira para dar sim isso não é para aula e vocês sabem disso é para honrar o líder como disse aqui durante o vídeo do pastor Stefan é para honrar a família do líder olha que presente extraordinário agora sabe que coisa mais incrível que eu não falei no vídeo inteiro eu vou falar aqui agora é que curiosamente curiosamente o pastor Mário faz aniversário no dia 3 de novembro o evento vai ser dia 10 ele faz aniversário no dia 3 de novembro uma semana antes será que esse é um presente que ele está assinando um presente de 3 milhões de reais é brincadeira as cuchas dos pastores que já dão um presente importante lembrar no dia 3 de novembro já vai ter uma cobrança para que os pastores deem o seu presente e o presente dos pastores você sabe hoje em dia o pastor não aceita mais um fone não aceita mais uma caneca sabe não aceita não aceita mais um carrinho não o pastor agora quer um pix o pastor agora quer pix então é comum nas igrejas fazerem vaquinhas os membros para mandarem uma oferta oferta para o seu presidente para o seu pastor quando está fazendo aniversário agora ele vai ganhar duas vezes porque no dia 3 ele vai ter o presente dele porque no dia 10 depois que ele passar o período de descanso porque certamente ele vai viajar com a família para a fazenda andar de cavalo para descansar um pouco depois que ele conseguir repousar da festa de aniversário aí ele vem no dia 10 e dá uma masterclass para 3 mil pastores e leva no bolso 3 milhões de reais é bom demais né irmão é excelente é excelente então fique atento como eu falei se você não é inscrito neste canal se inscreve ativa a notificação a gente vai gravar outro vídeo sobre esse caso e você vai se surpreender com o que está vindo aí da igreja quadrangular é muita coisa são muitas informações que tem chegado por aqui a gente vai apurar como a gente sempre faz cada uma delas e na hora certa a gente grava um vídeo expondo toda a situação grave grave que está acontecendo na igreja quadrangular eu comecei esse vídeo falando exatamente a respeito do apóstolo e eu quero concluir falando a mesma coisa também aqui do lado você pode clicar aqui e você vai ver o vídeo em que eu falo sobre o que acontece aqui que é quando ele pede que 12 mil fiéis doem um salário mínimo e eu faço um paralelo a respeito do que as igrejas brasileiras têm enfrentado nos últimos meses claro ele faz com fiéis a igreja quadrangular cobra dos pastores já sofridos então clique aqui eu te espero lá no outro vídeo eu te espero lá eu te espero lá tchau tchau